Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Daniela, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou ensinar como fazer esse lindo laço de pérolas na xuxinha. Eu fiz ele e apliquei na xuxinha, ficou dessa forma aqui, tá? O nome desse laço eu vou colocar laço de pérolas camille, tá bom? Espero muito que vocês gostem do passo a passo. Gente, eu estava um pouco sumida, porque eu estava um pouco aduentada, ainda estou, por isso eu não tô gravando muito vídeo, tá? Mas eu vou fazer de tudo pra daqui pra frente tá colocando mais passo a passo pra vocês com frequência, tá bom? Graças a Deus eu já estou bem melhor à vista do que eu estava. Então vamos aqui ó, a nossa lista de materiais. Eu usei uma xuxinha tamanho grande, usei pérola 8, pérola 6, pérola 4, pérola 3, tá? E pérolas ovais, tá bom? Esses materiais vocês vão encontrar no ateliê Silmara Vendas, tá? Olha, olha o brilho da pérola da Silmara, tá vendo? Pérola de excelente qualidade, super indique, super recomendo, tá bom? Ao entrar em contato com ela, não esquece de mencionar que foi a Daniela Pereira que te indicou, tá? E quem puder me segue também lá no meu Instagram, que é lá que eu posto as fotos com os valores que eu vendo. Além das pérolas, vamos usar também a agulha 0,7 e o nalho 0,35. Vamos aqui ao nosso passo a passo. Olha, coloquei 6 pérola de número 6 na minha linha. Vou trazer aqui até o final. E vou dar de 3 a 4 nozinhos. Gente, esqueci de falar que a gente vai usar também tesoura e isqueiro, tá bom? A tesoura pra queimar, pra cortar, perdão. E o isqueiro pra queimar as pontinhas, tá bom? Olha, ficou assim. Aqui, eu pego a minha agulha e vou esconder esse nó dentro da minha pérola. Gente, eu tô falando baixo porque tem vizinhos, tá? Senão eles vão achar que eu sou doida. Vão achar que eu sou doida, tá certo? Mas espero que esteja dando pra vocês entenderem. Olha, aqui eu vou queimar a pontinha com muito cuidado pra não danificar a pérola. Agora, eu pego a minha agulha e passo aqui mais uma pérola na frente. Olha, ficou assim esse círculo com 6 pérola de número 6. Agora, vamos fazer o quê? Vamos colocar aqui uma sequência de pérola. Olha, gente, aqui eu coloquei 6 pérola de número 3, 1 de número 4 e 6 de número... Aqui só tem 5. E 6 de número 3. Então, vamos lá, ó. 6 de número 3, 1 de número 4 e 6 de número 3. Aqui eu puxo. Ó, eu tô saindo desse lado da minha pérola 6 e eu vou passar aqui o contrário. Olha, dessa forma aqui. Tô saindo aqui nessa minha pérola 6. Eu vou pegar a minha pérola oval. Olha, eu tô saindo aqui da minha pérola 6. Peguei a minha pérola oval. Tô saindo aqui, ó, desse lado. Eu vou passar aqui, ó. Por dentro da minha pérola... Número 4. Passei aqui, ó, na minha pérola 4. Eu vou voltar por dentro dessa pérola oval. Aqui. E por dentro dessa pérola 6. Aqui. Olha, vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Assim. Venho pra essa próxima pérola. Número 6. E coloco aqui mais uma sequência. Ó, gente. Saindo aqui na minha pérola 6, eu coloquei na minha agulha 6 de número 3, 1 a 4 e 3 de número 3. Aí, aqui eu vou fazer o quê? Que eu vou entrar nessas 3 aqui, de número 3. Pra ficar assim, ó. E vou passar aqui por dentro da minha 6. A partir do momento que eu passei por dentro da 6, eu pego uma oval, a minha linha tá saindo desse lado, eu passo aqui por dentro da pérola 4, ajustando pra não ficar afogada. Então, eu pego aqui, volto por dentro da oval, dessa forma, vou puxar aqui bem e volto por dentro da minha 6. E agora eu puxo bastante aqui, ó, pra ficar bem ajustado. Assim, tá vendo? Agora eu passo por dentro da 6, dessa 6 aqui e dessa 6 aqui. E a gente vai fazer a mesma coisa que fez aqui, a gente vai fazer aqui. Vamos lá, mais uma sequência. Olha, saindo da 6, eu coloquei 6 pérola 3, 1 a 4 e 6 número 3. Tô saindo de um lado, passo aqui o contrário. Olha, dessa forma. Passei aqui o contrário, tô saindo aqui da minha 6. Pego uma pérola... Oval. Tô saindo desse lado, passo aqui, ó, na 4. Dessa forma. E volto na oval. Oval. Desse jeito aqui. E agora, volto na minha 6. Ó, tá vendo? E já vou aqui pra próxima, passo aqui na 6. E vou colocar mais uma sequência. Ó, gente, coloquei aqui, ó, 6 número 3, 1 a 4 e 3 número 3. Tô saindo aqui da minha 6, vou passar por dentro dessas 3, número 3 e da minha pérola 6. Aí, agora, eu pego a oval. A minha linha sai pra lá. Eu passo aqui, ó. Ó, tá vendo? Ela sai pra lá. Ó, ó. E eu passo a minha agulha assim, dessa forma. Por quê? Porque quando eu voltar aqui, ó, eu volto por dentro da oval. Aí, eu passo aqui por dentro da 6, forma um X dentro da pérola. E automaticamente, ela fica bem ajustadinha. Só que a gente tem que arrumar. Ó, a gente tem que arrumar pra poder ela ficar bem ajeitadinha aqui, ó. Tá vendo? Ficou assim. Dessa forma. Agora, vamos fazer o quê? Vamos passar aqui por dentro da 6. E nessa daqui também. Saindo nesse espaço aqui do meio. Ó, gente. Saindo esse espacinho aqui, eu coloquei 1 a 4, 1 a 8 e 1 a 4. Tô saindo aqui. Nessa pérola. Eu coloco o passo aqui, ó. Dessa forma aqui. Agora, eu vou virar pra gente fazer a parte do acabamento. Olha, ficou assim. Viro. Eu pego 2 pérola, 4, 3, perdão. Ó, tô saindo do lado da pérola 6. Peguei 2, 3, hein. Passo aqui, ó. Pra gente fazer a parte do acabamento. Agora, eu subo em uma. Assim. Vou virar aqui. Pego mais 2. Tô saindo de um lado. Eu vou descer somente. Em uma pérola. 3. E pra subir, gente, eu subo em 2. Aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Ó. Pra subir, eu subi nessas duas aqui, tá? Esse é o início. Tô saindo na 3. Pego 2, 3. Olha, 2, 3. Desço em uma. Deixa eu ajeitar aqui. Desço em uma. Desço em uma. Pra ficar assim. E pra subir, eu subo nessas duas, ó. Ó. Essas duas, tá? E vou puxar. E vou puxar. Ó. Ficou assim. Eu vou fazer esse passo a passo aqui, gente. Por... 1, 2, 3, 4, 5. Por 5 vezes. Fiz 3 e vou fazer mais 2 e volto com vocês. Vou aproveitar e tirar esse novinho aqui que deu. Ó, gente. Tô saindo na 3. Pegue mais 2, 3. Vou descer em uma. Ó, descer e eu vou e ajeito no lugar, ó. Agora, eu seguro aqui e subo somente nas duas aqui, ó. Número 3. E puxo. Pego mais 2. Ó. Peguei duas número 3. Vou descer em uma. Ó, desci em uma. Ó, passo a minha linha pra cá. E subo nas... Duas número 3 aqui, ó. Ó. Duas número 3. E aqui ficou, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu vou pegar a minha xuxinha. Passa aqui a minha agulha por dentro. Observa. Tem que observar, gente. Ó, se eu tô saindo desse lado, eu vou passar aqui na minha 6 desse lado. Pra não ficar torto, não ficar feio, não ficar o acabamento feito. Tá? E aí, vocês conseguem vender com facilidade. Porque qualquer mamãe vai se apaixonar por uma xuxinha dessa e vai querer ver a sua princesa, né? Usando. Aqui, gente, eu não tô, tá? Confesso pra vocês que eu não tô fazendo muitas vendas. Devido à pandemia. Muita coisa aconteceu, tá? E essa xuxinha que eu tô fazendo tá ficando todas aqui. Se você que tá assistindo esse vídeo, se você tiver interesse em tá comprando pra você tá revendendo, pode me chamar no meu WhatsApp de vendas. Que eu sempre deixo aí na descrição do grupo. Porque você, além de você tá comprando pra você tá revendendo, você também vai me ajudar bastante adquirindo as minhas xuxinhas, tá bom? Então, no momento, vendendo mesmo, eu não estou, tá? Tô fazendo aqui, tô ensinando pra vocês e tão ficando todas aqui. Até um dia aí, Deus enviar a pessoa pra comprar, tá bom? E quem sabe você é uma dessas pessoas, né? Que Deus possa tocar no seu coração, se você estiver pensando em tá adquirindo pra revender e possa tá entrando aí em contato comigo. Ó, terminei, finalizei. Essa é uma xuxinha que não tem perigo alguma de torar, porque eu faço o acabamento muito bem feito. Ó. Dessa forma. Gente, e os materiais, se você não quiser comprar a xuxinha pronta, entra em contato aí com a Silmara, que é a parceira aqui do canal, tá? Pra você tá solicitando o seu orçamento. As pérolas... Gente, lembrando que ela vai tá com bastante pérola aí na promoção, tá? Quando ela colocar a promoção, eu venho aqui e dizer pra vocês. Ó. Cortei. E aqui a gente queima essa pontinha. Que sobrou com muito cuidado. Ficou dessa forma. Olha que bonito. Tá vendo? Olha como ficou linda, gente. Não ficou? Olha aqui o... Acabamento. E olha essa. Então, me diz aí, qual é a mamãe que não vai querer, né, adquirir esse pazinho aqui? Pra sua princesa estar usando, né? Então, é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, comenta o que você achou, compartilha. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar aí nos comentários, hashtag rumo a 20k, pra eu saber que você assistiu o vídeo até aqui, tá? Eu vou ficar muito feliz. E quero agradecer a vocês que estão me acompanhando. Quero agradecer pelas visualizações. Quero agradecer por estar aqui comigo desde o início. Muito obrigada. E é isso. Até os próximos vídeos. Fiquem todos com Deus.